Criar uma nova era das relações entre o Brasil e a Índia, com um olhar especial que o governo do presidente Bolsonaro tem para a Ásia como um todo. A Ásia como um todo é uma região mais dinâmica do mundo, uma região que tem 65% da população mundial. Nós já temos muito com a Ásia como um todo, mas teremos ainda mais. E tudo isso, esse olhar especial, essas visitas que o presidente tem feito à Ásia, se insere nesse contexto mais amplo de modernização da economia brasileira, de reforma da economia brasileira, e de abertura para o mundo.